Tipo o perigo andar gigando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Celular gringo com várias putas na lista É tanta piranha antiga Venteu a memória do meu celular Tá chovendo no pião, nóis tarde na veira Cílio solta estralando, a roneteira aqui vai cantar Nóis que roleta, supeia a noite inteira Aclado de tatu corrente e dedeira Fazendo o som de verdade caminhar É, me virou viciante pro consumo Na madrugada é nóis que tá parando Que nunca roda da meia meia lá no ar Aqui não me quis hoje, me ligou de novo Não queria eu nem pintado de ouro E agora se eu saco o cordão ela dá É, saí da favela mas ela não saiu de mim Os que tão chegando agora vem no sapatinho Independente de hoje o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando trombar na chega fala fim É, bota fogo em mais um baseado Dá um salvinho nos aliados Que o baile hoje tá bom e nóis vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembro o negro enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Dá um salvinho nos aliados Que o baile hoje tá bom e nóis vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembro o negro enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Tipo o perigo andar gigando na pista Bigodinho de terrorista Faz as menina pirar Celular gringo com várias putas na lista É tanta piranha antiga Que encheu a memória do meu celular Tá chovendo no pião Noitade na veia Se o sol tá estralando A roneteira que vai cantar Nós que o roleta se vê a noite inteira Taclado de tatu corrente e dedeira Fazendo o som de verdade caminhar É, ele virou viciante pro consumo Na madrugada é nós que tá parando Tu nunca roda da meia meia lá no ar Aqui não me quis hoje me ligou de novo Não queria nem pintado de ouro E agora se eu saco o cordão ela dá É, saí da favela mas ela não saiu de mim Os que tão chegando agora vêm no sapatim Independente de hoje o bolso tá cheio de din-din Tem vários que quando tromba na chega fala fim É, bota fogo em mais um baseado Dá um salvinho nos aliados Que o baile hoje tá bom e nós vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembro o nego enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Bota fogo em mais um baseado Dá um salvinho nos aliados Que o baile hoje tá bom e nós vai encostar Lá no caixa já deixei um recado Lembro o nego enfabelado Hoje ele voltou mas voltou pra gastar Tchau! 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 Tchau!